Novas obras de saneamento, de habitação com o programa Minha Casa Minha Vida, obras nas rodovias, ferrovias, portos e aeroportos com o programa de investimentos em logística. Tudo sendo realizado com recursos do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, que apenas no primeiro semestre deste ano investiu mais de 110 bilhões de reais. Os projetos do Programa de Aceleração do Crescimento são divididos em três eixos. Entre os destaques da parte social está o programa Minha Casa Minha Vida, que entregou mais de 288 mil unidades habitacionais no primeiro semestre de 2015. Já o Luz para Todos realizou cerca de 22 mil e 500 ligações. Quase 10 mil delas são de áreas prioritárias do Brasil Sem Miséria. E o focamento nos grandes centros tiveram 31 empreendimentos concluídos até junho deste ano, como 132 quilômetros de trilhos, 196 quilômetros de BRTs e corredores e dois terminais de passageiros. Na área de saneamento, especificamente água em áreas urbanas, foram 97 empreendimentos em 106 municípios, beneficiando mais de um milhão de pessoas. Já o esgotamento sanitário recebeu 186 obras em 159 municípios, beneficiando um milhão e 300 mil pessoas. No eixo de infraestrutura energética, de janeiro a junho, foram acrescidos pelo PAC ao sistema elétrico 2.342 megawatts de capacidade instalada, sendo que 96% dessa energia é de fontes renováveis. E entre as melhorias em logística está a ampliação de rodovias. O destaque foi a conclusão da ponte Anitta Garibaldi, sobre a lagoa do Imaruí, em Laguna Santa Catarina, que permitiu reduzir o tempo de viagem entre Porto Alegre e Florianópolis. Outro destaque foi a conclusão das obras do Túnel do Morro do Formigão, também na BR-101 de Santa Catarina. Além disso, foram investidos R$ 1,7 bilhão em manutenção, sinalização e operação da malha rodoviária. Entre as obras ferroviárias, um dos destaques foi a conclusão de mais um trecho da Ferrovia Transnordestina, representando uma extensão de 163 quilômetros entre as cidades de Salgueiro e Trindade, no estado de Pernambuco. No setor aeroportuário, foram três empreendimentos concluídos, como o terminal de passageiros do aeroporto de Manaus e a recuperação do trecho central da pista do aeroporto de Recife. Em relação aos portos, foram seis as obras que ficaram prontas, incluindo a dragagem nos portos de Itaguaí, no Rio de Janeiro, e a construção do terminal marítimo de passageiros em Fortaleza. O Programa de Aceleração do Crescimento foi criado em 2007. Ele reúne as principais obras feitas em parceria entre o governo federal e os setores público e privado para desenvolver o Brasil. Você precisa ter, para o país crescer, uma rede de transportes adequada, você precisa ter energia e, além disso, dar para a população brasileira melhores condições de vida. E o PAC, então, atua nessas três áreas com diversas obras, são as principais obras, as obras estruturantes que propiciam que o país possa crescer significativamente. O planejamento do novo ciclo do PAC, que envolve os projetos deste ano, vai até 2018, com investimento previsto de mais de um trilhão de reais. O secretário do Programa cita alguns dos projetos que são prioridade para o governo até o fim desse período. Aumentar a nossa produção, em especial a produção de petróleo nos campos de pré-sal e, na área social urbana, também continuar entregando para a população mais moradias. Estamos trabalhando com uma meta, nesses quatro anos, de mais três milhões de unidades habitacionais do Programa Minha Casa Minha Vida, além de diversas outras obras que vão melhorar as condições de vida da população, como saneamento, contenção de área de risco e diversas outras obras. De acordo com o secretário, os investimentos no Programa de Aceleração do Crescimento estão mantidos e vão ser prioridade, mesmo diante da atual situação econômica do país. Nós estamos vivendo um momento de ajuste, mas o PAC continua com um conjunto expressivo de obras, que são as obras estruturantes, que são as obras mais importantes para criar as condições para a gente retomar o crescimento que está previsto para os anos seguintes.